Era só você falar que o encanto acabou Quanto tempo vai durar Nosso sofrimento, amor Se a cabeça não pensar Quem padece é o coração Acho bem melhor parar Dar um fim nessa paixão Nunca mais vou esquecer Dos momentos de prazer Nos amamos tanto Que pena que acabou Olhe dentro de você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou Eu ainda te amo Tanto Era só você falar Que o encanto acabou Quanto tempo vai durar Nosso sofrimento, amor Se a cabeça não pensar Quem padece é o coração Acho bem melhor parar Dar um fim nessa paixão Nunca mais vou esquecer Dos momentos de prazer Nos amamos tanto Nos amamos tanto Que pena que acabou Olhe dentro de você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não se segura cai da carona do amor O amor O amor O amor faz a gente sorrir e chorar 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 Quem não se segura cai da carona do amor, do amor O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo, que pena